O Ministério da Justiça e Segurança Pública publicou uma portaria que estabelece regras para fornecimento de água em shows, festivais e quaisquer eventos de grande proporções. Quando o público estiver exposto ao calor e também a altas temperaturas. O objetivo é proteger a saúde dos consumidores nesses locais. Bem, as regras devem ser cumpridas pelas empresas responsáveis pelos eventos. Entre as medidas determinadas estão a distribuição gratuita de água em pontos estratégicos do evento para facilitar o acesso pelo público e não pode haver cobrança de valores adicionais ao consumidor. Outra determinação é que o local do evento tenha a estrutura necessária para segurar o rápido resgate de participantes em caso de problemas de saúde e de outras situações de perigo. A portaria tem validade de 120 dias, ou seja, vale até 25 de dezembro, início do verão no Brasil. O Ministério da Justiça informou que no fim deste período haverá uma nova avaliação das condições climáticas que poderá propagar, perdão, que poderá prorrogar a portaria ou revisar as medidas dela. Bem, lembrando que em 17 de novembro do ano passado, a estudante Ana Clara Benevides, de 23 anos, morreu após passar mal no show da cantora norte-americana Taylor Swift, que aconteceu na cidade do Rio de Janeiro. Naquela data, os termômetros da cidade ultrapassaram os 40 graus e a sensação térmica era de aproximadamente 60 graus. O laudo do Instituto Médico Legal do Rio de Janeiro confirmou que a exposição difusa ao calor foi a causa da morte da jovem.